Bom dia, telespectadores. Estamos muito com alguém no estúdio o Grês Média e no programa de hoje eu me convide a diretora do Comunidade-Based Rehabilitation Network no Timor-Leste. Durante-me, eu coloquei-me com a formação, pesquisa e advocacia no programa, inclusive com a formação e com a formação e com a formação e com a formação e com a formação Bom dia e bem-vindo. Bom dia, obrigada. Oi, diretora. Oi, obrigada. Oi, obrigada. Ok. Diretora, durante a minha companhia, programa o CBRNTL. Então, em que o Grês Média, nós precisamos convidá-la para a explicação do CBRNTL sobre o progresso e o processo durante a semana. Seguindo para a minha companhia, como vocês estão estudando depois do remato secundário até o início do vídeo? Obrigada pela pergunta. Quando eu estudei, eu estudei em 2008 e depois de remata secundária, eu consegui continuar e depois de remata secundária, eu estudei em 2008 e depois de remata secundária, eu consegui fazer tratamento e dificultar o processo de estudo. Depois, eu finalizei o estudo em uma universidade, eu consegui continuar a escola, e depois de uma universidade, eu fui para o Departamento de Biologia e a área de educação, e depois eu fui para a escola. Eu consegui continuar a escola, eu fui para o Departamento de Biologia e a área de saúde, eu fui para o Departamento de Biologia e a área de educação, eu tive que ter uma deficiência, eu tive que ter uma deficiência, eu tive que ter uma deficiência, eu tive que ter um equipamento, Hoje em dia, há um estigma e discriminação da sociedade, mas não há consciência do que a deficiência. que decidiu abrir experiências. Então, quando eu soube, eu vou votar para a deficiência de Timor-Leste. Então, eu tenho oportunidade de serviço para a organização de deficiência, RAIS-Hadomi Timor-O. RAIS-Hadomi Timor-O. É o momento de 2016, até 2018. Nós queremos ter voluntários para o programa Balon, para o programa Balon, e para o Brasil, o município oficial do RAIS-Hadomi Timor-O. Então, a gente tem que fazer uma aplicação para a organização, a gente tem que fazer um gerente do programa, e a gente lidera o Programa do RHTO, e também a gente precisa ter uma experiência com a CELUG. Então, a gente tem que receber a CBRNTL, Community Based Rehabilitation Network Timor-Leste, a gente tem que fazer uma aplicação para a organização de coordenadores programas, então, a gente aplica, e a gente tem que fazer um coordenador de programas, até hoje, a gente tem que fazer uma liderança para a CBRNTL. A gente tem que fazer um potencial, a gente tem que fazer uma explicação com a CBRNTL, que é muito deficiente, mas até hoje, a gente tem que fazer uma liderança para a CBRNTL. A gente tem que fazer uma foto de Hanoi em Miami, que motiva a CELUG e a gente tem que fazer uma condição com a CELUG, e a gente tem que fazer uma condição com a CELUG e a gente tem que fazer uma condição com a CELUG. A gente tem que fazer uma condição com a CELUG. A gente tem que fazer uma condição com a CELUG. A educação, saúde, justiça, a oportunidade de fazer isso, quando a gente tem condição, a gente não tem oportunidade de fazer isso. Então, isso não motiva, como se a condição fisica, quando a gente tem dificuldades, quando a gente tem oportunidade, a gente tem oportunidade de se sentir muito bem. Então, a gente tem que decidir ter uma experiência, a gente tem que ter tudo para o público, porque não tem problema, não tem que ter feito, mas a gente tem que ter habilidade, capacidade, para a gente ter que fazer isso. A gente tem que ter feito isso, a gente tem que transmitir para a sociedade, a gente empolgou a gente que tem que ter feito deficiência, a gente tem que ter feito isso, e também para a gente ter oportunidade, e também para a gente, a gente tem que sentir o que a gente tem que ter feito isso. Eu estou falando de explicação que alguém lheu, a CBRNTL é um papel importante para liderar a CBRNTL? CBRNTL é uma organização de deficiências de MAHO, e é um serviço para a sociedade inclusiva em MAHO do Timor-Leste. Além disso, o que é que a sociedade inclusiva é a deficiência de MAHO do Timor-Leste. Quando participa, quando participa, quando participa, quando participa, quando participa de MAHO do Programa Serana. Então, o CBRNTL é um objetivo que a gente desenvolvemos e manejamos a informação, ligamos para a CBRNTL, A gente tem que fazer inclusive com a deficiência, com a deficiência, com a deficiência. A gente tem que fazer a força, a rede de advocacia, a rede de serviços e o programa de CBA, a gente tem que fazer inclusive com a deficiência, o programa de governo, a sociedade civil, a organização da deficiência do Timor-Leste, a gente tem que fazer inclusive com a deficiência da deficiência. A gente tem que fazer inclusive com a deficiência da deficiência, a gente tem que fazer a deficiência da deficiência da comunidade. A gente tem que fazer a saúde, a educação, a justiça, a sociedade civil e a gente tem que fazer a barreira. A gente tem que fazer a deficiência da deficiência, a gente tem que fazer a deficiência da 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 deficiência A gente liderou a CBRNTL, você tem um parceiro de MAHO DEFICIENCIA? Sim, eu tenho um parceiro de MAHO DEFICIENCIA, RHTO, MISAMLEPRA, ADTL, a organização de MAHO DEFICIENCIA, o serviço de parceria de MAHO DEFICIENCIA, direita na direita, o serviço da sociedade civil de MAHO DEFICIENCIA, durante o advogado de MAHO DEFICIENCIA, o serviço de MAHO DEFICIENCIA, o serviço de MAHO DEFICIENCIA, o serviço de MAHO DEFICIENCIA. ANGNN, o serviço de MAHO DEFICIENCIA, o serviço da CBRNTL e, o serviço de MAHO DEFICIENCIA, o serviço de MAHO DEFICIENCIA. e integrar o Programa do Ministério Unido, que é inclusivo para a EMA Rodeficiência. Senhoras e senhores, tem uma foto para nós em Miami, e tem um obstáculo para a rua até a data, mais ou menos? Senhoras e senhores, tem um obstáculo para a Rodeficiência. Senhoras e senhores, tem um obstáculo para a rua, para a rua, que é mais ou menos? Senhoras e senhores! Senhoras e senhores, a reforma nación de uma família de rainha, e senhores, a ser umaš-dene, um obstáculo para o professor. Nós temos um obstáculo para conseguir um obstáculo. Para nós, a gente tem uma desigualdade, nós temos uma audiência e governos, e la pronúncia é toda about a humanidade, e agora nós temos um obstáculo para a rua, O que a gente tem que fazer? Não, não. Não, não. Mas, se você não tiver dificuldades, você não tem dificuldade. Você não tem que fazer isso, porque você não tem que fazer isso. E, o que está acontecendo é a sociedade agora. Não tem a percepção. Não tem que ter uma pessoa, não tem que ter uma pessoa. Mas talvez tenha ou feto ou mano, ou deficiência, ou ou a deficiência. Nunca haveria que a gente tenha que se sentir com a gente. Porque ainda não tem dificuldade de fazer isso. A gente tem que ter liderança agora, a gente conhece a gente, mas a gente tem que ter feito isso, a gente tem que ter feito isso. A gente tem que ter feito isso. Mas quando a gente tem que ter feito isso, a gente tem que ter feito isso. Então, a gente tem que ter uma capacidade e fazer um assunto. Então, a gente tem que encontrar uma pessoa atendida. A gente tem que ter fetos, a gente tem que ter deficiência, a gente tem que ter cuidado. Então, a gente tem que ter uma oportunidade de ter uma oportunidade de ter uma sociedade. Então, a gente tem que ter dificuldades, a gente tem que ter dificuldades. Agora, a gente tem que ter feitos e tem que ter uma cultura. Temor é a cultura. Temor é a cultura. A pessoa que está em posição, ela está em casa. A pessoa que está em posição, ela está em casa. Ela está em casa. Então, ela é a casa. Ela é a casa. Ela é a casa. Ela é a deficiência. A cultura muda, ela é a vida. Então, ela é a serviço, ela precisa dizer... 알as, a sociedade é necessária. Você não vai me facilitar a capacidade. Você vai ter genteámica. Você fica ligando as体ia. Você vai ter gente? Porque é pessoas que estão intimamente... Você cai o cliente. Você consegue fazer capacidade. Você vai ter que ver. Você vai ter seu valor Sty? Então você hace a oportunidade para você ter uma boa vontade. Você vai ter um세요. Você me vai ter que observar. e também a gente tem que ser bem ou bem. Paralelo com a CBRNTL, é a capital ou a município? A CBRNTL é a base de eles, e a município quase cobrou um município, em Burcão, Manatuto, Viqueque, Bobonaru, Covalima, Ermera, Raioa, Atauro, Mós. No município de CBRNTL, a gente agora estabelece grupos que estão a fazer. O grupo que representam as deficiências da nossa família e da sua família. Então, eu treino, capacita, e eu sou representante do CBRNTL do município. Então, eu sou o serviço, eu sou o município, eu encorajei, e com a sua parte que coordenou e colabora com a autoridade do município que ele implementou o programa de CBRNTL. Essa informação é a partir da rua do CBRNTL, durante a semana, foi o que ele louve em morro e feciente, que ele capacita o maluco de cidad. não é a deficiência, mas não é o serviço para o CBRNTL. Sim, o CBRNTL é organização de deficiência. Também o trabalho de deficiência é o serviço para o serviço, aprender e aplicar a serneabilidade. A CBRNTL é a deficiência mais como se tornou serviço para o serviço para o serviço para o serviço para o serviço. Agradecer a oportunidade para aplicar a serneabilidade. Aproximadamente no plano da área, administração, finanças, programas, pesquisas. Então, a gente vai fazer a formação, a gente vai fazer isso. Quando a gente vai fazer estudantes, a gente vai fazer o GFD, ou seja, a gente vai fazer o processo de estagiamento. A gente vai fazer o processo de estagiamento. Mas se a idade ou não, a cara que eu encorajava os jovens, eles ficam feitos. Feitos, eles aplicam as habilidades para eles, aprendem as habilidades, e nós precisamos atingir a inclusão e ter uma contribuição para eles. Você parte do Estado? Acompanhamos você durante a sua atividade? Estado? Sim. Você parte do governo? O governo acompanha, e nós advogamos para o governo, porque a lei política deve ter atenção e asseguramos que os benefícios devem ter uma deficiência. Nós fazemos uma deficiência. E o governo apoiar o SBRNTL e o programa, que é monitorização. Nós temos que apoiar o primeiro-ministro da Unidade Auditoria Social, e nós temos que apoiar o SBRNTL e o SBRNTL e o SBRNTL e o SBRNTL. Nós temos que apoiar o SBRNTL e a pesquisa, monitorização, e assiste a deficiência e a saúde. Nós temos que apoiar o SBRNTL e o SBRNTL e a pesquisa. Nós temos que apoiar o governo para implementar o plano de ação nacional para deficiência de finanças. e o governo tem que seriedade, implementar planos, não é só o orçamento de planos. Então, o governo do Timor-Leste ratifica a Convenção ONU para o Direito de Morte de Eficiência, tem que servir muito com o governo, apoio nosso governo, e assegurar a implementação da Convenção ONU. Então, a deficiência pode sentir que seja uma parte da sociedade. Mas antes que a deficiência sente, a sociedade tem que mudar. Primeiro, nós temos que criar condições de tipo de deficiência. Sim. Mas se há uma maneira física, a condição é só. Se há uma maneira de que se problemam, a condição é só. Se há uma maneira de que seора, a condição é só. Então, esse setor tem que ter segurança, mas vários serviços, todos os que estão aí, para o público, para o governo em geral. Bem, não, não é só. Mas quando há uma deficiência, e se você quiser fazer uma boa saúde, e se você quiser fazer um atendimento. E se você quiser criar condições. Então, o serviço é muito do governo, e a segurança é que acontece. A gente tem feito potencial, mesmo que a condição é muito difícil. A mensagem ao público, é que o governo deve estar fazendo atenção, e deve ter seriedade para a ciberante. Então, a gente pode começar a falar sobre a sociedade, que a gente tem que falar sobre a palavra, sobre a separação entre a pessoa e a pessoa e a pessoa. O governo, tem um enquadramento, a lei política, a estratégia, o mecanismo. com oi oi. Oi oui. A empresa implementa o enquadramento cirane, para a questão sobre a deficiência. Pois são, eles criam a condição não tem necessidade para a deficiência. O governo, nós ratificamos a convenção, aprovamos a ação nacional para a deficiência, a política nacional para a deficiência, e temos que tirar os documentos. Nós temos que implementar a implementação. Nós temos que implementar esse orçamento e aplicar o programa do ministério para o governo. Na sociedade civil, nós temos a inclusão para a deficiência, mas nós temos que entender a inclusão. Nós temos a inclusão para a realidade, nós temos que fazer a deficiência. Agora, quando há deficiência, nós temos que dizer que nós temos que fazer a deficiência que não é mais da deficiência, que é que o governo não está, mas nós temos que fazer o governo. Quando nós estávamos fazendo a gente, quando o governo tem habilidades que estão no entanto, quando estão morrindo, a gente vai ter um público. Quando o programa, nós estamos falando de uma empresa, A maior coisa é as adequações de identificar a igualdade de gênero. A igualdade de gênero é clare em pacientes para divisão. Mas a realidade quando há uma grande coisa, a grande coisa e papel não sabe nada. A grande coisa é que o povo não sabe nada. É tudo, tudo. Nós temos que ter um tempo de consente de fazer o seu corpo. Nós precisamos de um corpo para que estejam, a oportunidade de fazer o nosso corpo para que estejam. Nós precisamos de um corpo para que estejam. Então, nós temos mensagens para nós, Então, a tua mãe, a tua saúde, a tua mãe, o eu sinto com a sua mãe. A tua mãe, a tua mãe, a tua mãe. Quando você utiliza a tua mãe, tua mãe... ...mentear o olho, a tua mãe, te quem é irmão... ...o outro, a tua mãe, te obriga a desigualdade. Obrigado, Baraka. 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 Obrigado, Baraka.